É o DJ Eliata, oceica no beat, porra Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Trepa, trepa, pula, pula, que cana pica sem dor Ela falou pra mim, a quem me virou é melhor Porra, 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 porra Porra, nessa adjudica que ela é meu chote Pô, tô, 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 tô Pô, tô, 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 tô Ela falou pra mim, a quem me virou é melhor Aquilo a 17, o bagulho tem que ser assim, ó Desce com a Xeri Sobe com a Xeri Desce com a Xeri Sobe com a xero, desce com a xero Baile da 17 Me mama no beco, me mama no beco, me mama no beco Pode ficar suave, ninguém tá vendo Bama no pico, bama no pico, bama no pico, bama no pico Pode ficar suado, ninguém tá vindo É o DJ Eliata, ostenta no beat, porra Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Trepa, trepa, pula, pula, que cana pica sem dor Com o botão, com o botão, com o botão Ela falou pra mim, a minha pirou que é melhor Com o botão, com o botão, com o botão Como olha essa te indica que ela é minha chota Com o botão, com o botão, com o botão, com o botão Ela falou pra mim, a minha pirou que é melhor Aqui na 17 o bagulho tem que ser assim, ó Desce com a xerinha, sobe com a xerinha Desce com a xerinha, sobe com a xerinha Baile da 17 Me mama no beco, me mama no beco, me mama no beco Pode ficar suave, ninguém tá vim Pode ficar suave, ninguém tá vim Amém.